Já saltei. Estou a ver se consigo filmar a próxima onda de paracristas. Estão aqui quatro. Não consigo ver pela lente da câmara. Se estou a mostrar ou não. Acho que sim. Está aqui um. Isto foi puramente brutal. Que maloqueira da adenalina. Saltar de um avião a 3.000 metros de altitude. Agora dá a realizar mais. Aqui está o outro. Mas não estou a fazer as piruetas como o Bacan estava a fazer. Com o paraquedas a andar às voltas. Foi fantástico. Agora eles pediam de 100 dólares pelas fotos e não há pompa malucos. Mas foi muito louco. Foi muito louco. Foi muito louco. Foi isto que o Bacan estava a fazer comigo. Enfim. Grande experiência. Dois minutos ao menos. Foi muito louco. Foi muito louco. Obrigado.